Sábado eu vou tá na minha casa Sábado não, todo dia é pra tu falar Será que a gente vai casar esse ano? Já te pedi, já dividi Com você é meu plano Eu sei que não é nada fácil A vida de artista é capa de revista É vários mano, é várias mina E a gente se gostando do sol Sabe bem, é hora de se pôr vida Sábado é sempre a mentira de casa Todo dia, toda manhã A gente se pente de amor Pra enfrentar uma vida vazia, seja do meu Sábado é sempre a mentira de casa Tudo dia, toda manhã Sábado é sempre a mentira de casa Tudo dia, toda manhã Sábado é sempre a mentira de casa Todo dia, toda manhã E toda manhã E toda manhã Só você Eu lancei lá na goma um quadinco Vencei as caixas E esse beat é o mesmo que fiz Depois já fui canetar desde pivete Minha vida é musica Minha vida é tu também Só falta o neném pra gente cuidar Mas tô sem pressa Que eu sou dono do seu Tu pode aproveitar e falar Toda vez que eu desço lá Tipo mergulhar Pode me engolir Que eu já sei nadar Tipo bar de bica de boca Só você pra me tirar de casa Todo dia E toda manhã A gente se preenche de amor Pra enfrentar uma vida vazia Seja de boa Só você pra me tirar de casa Todo dia E toda manhã Só você pra me tirar de casa Todo dia E toda manhã Só você pra me tirar de casa Todo dia E toda manhã 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 Legenda Adriana Zanotto